Olá, seja bem-vinda a mais esse vídeo e hoje o vídeo está muito interessante, então se ajeite aí porque o assunto que eu vou falar hoje é de extrema importância e o vídeo de hoje é sobre fingir orgasmo. E aí, você já fingiu orgasmo? Ainda finge? Um dia eu estava assistindo uma entrevista e surgiu esse assunto, né? Tinham várias mulheres ali sendo entrevistadas e todas começaram a dizer que sim, claro que fingiam orgasmo, falando de uma forma como se isso fosse algo maravilhoso, algo moderno, bacana e correto. E não é, tá bom? As mulheres que fingem orgasmo estão plantando coisas negativas para a própria vida sexual, esfriando o casamento com o tempo, né? Porque elas não chegam ao orgasmo e vários outros aspectos. Olha, eu confesso pra você que eu já fingi orgasmo no comecinho do meu relacionamento, mais de uma vez, tá? Mas é porque eu não tinha entendimento disso, tá? Que eu vou te falar hoje. Mas depois que eu aprendi, eu não faço mais. E meu casamento é outro depois disso. Eu vou te listar agora os três principais motivos. Tem vários motivos, mas os três principais, tá? Que eu vou te passar aqui, são os mais importantes, pelo qual você não deve mais fingir orgasmo a partir de agora, porque é muito prejudicial pra você, principalmente, mulher. Esse é o primeiro motivo. O próprio nome já diz, né? Fingir. Quando você finge, você não é transparente com a outra pessoa. Ou seja, você mente. E isso é péssimo em um casamento. Mentira não é bom no casamento, tá? Então, se você finge, é porque eu tenho certeza que já tem coisas aí a serem corrigidas no seu casamento. Você já quer que acabe logo esse sexo, você é alguma coisa e você não tá gostando. Segundo, você não chega ao orgasmo de verdade. Porque você está o quê? Fingindo. Mas o seu esposo chega. E pior, ele acha que ele é o cara, já que ele pensa que você chega ao orgasmo com ele todas as vezes. A gente sabe que você não está tão satisfeita assim, não é mesmo? Terceiro motivo. Você começa a não querer mais fazer sexo com seu marido, porque você finge sempre. Você se acostuma que é se masturbar. E ele não procura evoluir pra você. Ele não procura testar coisas que você gosta, porque ele pensa que está tudo bem. E os homens mais espertos começam a notar que a mulher finge, tá? E acha meio sem graça fazer sexo com a esposa daí. E aí começam um olhar pros lados. Isso aí vira um rolo que você nem sabe. Então assim ó, pra resolver isso a partir de hoje, pare com isso. Como você viu, fingir orgasmo não é bom pra você em nada. Seja verdadeira, transparente no seu casamento. Se você não chegou ao orgasmo, seu marido tem que saber, tá? Ele tem que saber onde precisa melhorar com você. Ele tem que ter paciência de fazer você chegar ao orgasmo. Se você não quer, por exemplo, chegar ao orgasmo algum dia, só quer curtir a penetração. Ok, não tem problema, mas isso precisa estar claro também. Mas no dia que você quiser orgasmo, isso também tem que ficar claro. Seu esposo tem que saber que você precisa continuar sendo conquistada, que você é uma mulher de verdade, que um dia quer orgasmo, outro dia não quer orgasmo, mas você não finge, você não mente, você é transparente, né? E quando você faz isso, o seu relacionamento cresce, vocês evoluem, né? E o seu marido procura te conquistar mais. Ah, poxa, isso faz minha mulher chegar ao orgasmo, isso demora mais, isso ela gosta mais. Porque se você sempre finge, como que a pessoa vai saber? Você está me entendendo? Pare com isso imediatamente. Não tem nada de chique nisso, não tem nada de moderno nisso, isso é ultrapassado na realidade. Tá? Então você, mulher, que fica nas rodinhas de amigas falando, ai, claro que eu finge orgasmo. Pare com isso. Porque isso não é vantagem, isso não é bom, isso não é bom pra nada. Então assim, resumindo, o seu esposo tem que saber que você precisa continuar sendo conquistada. E quando você é uma mulher verdadeira, ele começa a se abrir com você também. Pare de ser uma mulher fingida, uma mulher morna, queira viver de verdade as coisas, queira sentir, exigir, aprender, crescer. Esse aí é o seu casamento, esse aí é o seu parceiro e não tem sentido ficar fingindo as coisas pra ele, fingindo as coisas, entendeu? Ah, Jayli, eu não concordo. Olha, eu não ligo, tá? Agora você já sabe que não tem nada de bom nisso. Se quiser continuar fazendo errado, é por sua conta. Eu já vim aqui e já fiz a minha parte com você. Se você quiser continuar fingindo, você sabe onde isso vai dar. Simples assim. E pra você que quer mudar isso, a partir de agora, o próximo sexo que tiver, queira sentir o de verdade, tá? Queira fazer o de verdade. Se você não chegou, ó, não cheguei ainda não. Faz o serviço aí que não deu certo aqui não. E aí o seu marido vai ter que o quê? Se preocupar em te conquistar, tá bom? Então é isso. Segue os passos que vai dar um super certo, você vai chegar ao orgasmo, vai ficar com a pele boa, vai ficar mais feliz, sabe? Com o mundo, com a vida, vai ficar mais carinhosa no seu casamento. Você vai colher muitos bons frutos, pode ter certeza. Aproveite pra curtir o vídeo, pra se inscrever no canal, porque se você finge o orgasmo, eu tenho certeza que tem mais coisa aí, ó, se eu for procurar no seu casamento, que você precisa melhorar, porque isso daí, ó, se eu puxar a linha, vai ter muito mais coisas. E aqui no canal, já tem muitas técnicas pra você começar essa mudança, até começar a minha próxima turma do curso Casamento com a Renda, pra você dar uma mudança geral mesmo. Aproveite pra me seguir nas redes sociais e também no Spotify, no podcast. E lembre-se, com a técnica certa, o resultado é bem diferente. Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!